Mobilidade urbana. As faixas exclusivas para o transporte coletivo foram motivos de debates hoje pela manhã na Câmara Municipal de Teresina. A vereadora do Partido Verde, Tereza Brito, pediu paciência a S-Trans na aplicação de multas a veículos pequenos, automóveis que às vezes usam as faixas citadas destinadas apenas aos ônibus, como nas avenidas Miguel Rosa, Barão de Gurgueia e ruas Pires de Castro e Convelho de Resende. É importante que tenha essas faixas exclusivas, onde são passíveis de se fazer nesse momento. Mas como aconteceu e está acontecendo na avenida Miguel Rosa e Barão de Gurgueia, não pode continuar sendo exclusivo para transporte coletivo, porque está um verdadeiro caos. Essas vias de uma só para ônibus e uma só para transporte individual de passageiros. Então, a prefeitura tem que rever esses dois trechos para melhorar e fluir melhor o trânsito da cidade. O líder do prefeito, o vereador Edson Melo, do PSDB, justificou a implantação das faixas exclusivas. Realmente existe essa reclamação de descontentamento de muitos proprietários de veículos, de automóveis principalmente. Então, a justificativa desse trânsito, nós tivemos que estar sendo considerado uma prioridade para o transporte público. E no transporte público, se leva em consideração o número de passageiros. Os veículos automóveis levam um passageiro por carro, enquanto o ônibus leva 50, 60 passageiros. De fato, é a primeira gestão na prefeitura municipal de Teresina que, não apenas de discurso, mas de fato está dando prioridade ao transporte público por passageiro por ônibus. Na Câmara de Teresina, existe tramitando um projeto que estabelece dias e horários para que as faixas possam ser usadas sem prejuízo para os motoristas. Um estudo da vereadora, inclusive, Graça Amorim, para que haja essa flexibilidade de horários, para que não haja essa multa, porque há um horário que o trânsito está horrível, está intransitável, sem contar com agora também as faixas de ciclista que está tendo na cidade. Então, todo esse estudo está sendo feito aqui nessa casa e eu acredito que esse estudo é para melhorar o transporte público e o transporte individual também de Teresina.